Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calisto, seu terapeuta e professor de Skate Online. Eu já ensinei aqui no canal uma manobra chamada NoComply. Ela é muito legal de se fazer, cara, porque você pode saltar objetos com ela, subir calçadas. E na aula de hoje eu vou te ensinar como subir uma calçada, meio fio, sem precisar dar olho, apenas usando o NoComply. O primeiro passo é você fazer o Skate subir na calçada, usando apenas o pé de trás, observando se as rodas estão saindo do chão, porque elas têm que sair do chão, bater no meio fio e subir. O segundo passo é você, já em movimento, trabalhar ali o sincronismo, a aproximação do Skate do meio fio, a hora certa de tirar o pé da frente, pisar na calçada e conduzir o Skate com o pé de trás. Música Música O terceiro passo, você vai fazer o segundo passo, né? Chegar perto do meio fio, tirar o pé da frente, levar o Skate com o pé de trás. E aí, depois que o Skate tocou as quatro rodas no chão, você colocar o pé da frente em cima dele. Um erro muito comum é quando você vai mandar o NoComply para subir a calçada, o Skate trava no meio fio. Isso acontece porque você não pressionou corretamente o pé de trás, fazendo as rodas de trás levantarem um pouco, para bater no meio fio e subir. Então, trabalhe o primeiro passo novamente. Faça o Skate subir na calçada com o pé de trás, batendo um pouco o teio no chão, para que ou as rodas ou o teio batam no meio fio e o Skate suba. E aí, o quarto passo é você executar a manobra em si. Você vem em movimento, tira o pé da frente, pisa na calçada, conduz o Skate com o pé de trás e antes do Skate tocar as quatro rodas no solo, você já impulsiona com o pé da frente e cai em cima do Skate. Música 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 Quero deixar você com mais um Alimentar do Pensamento, Flávio de Kovac. Os Sentidos da Vida Humana. Flávio de Kovac foi um médico psiquiatra, falou muito sobre relacionamento. É um livro feito para adolescentes, mas serve muito para os adultos, porque tenho certeza que muitos de nós adultos, nós não tivemos a oportunidade de refletir sobre assuntos tratados nesse livro. Página 73 Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música